Provavelmente o porta-aviões mais icônico da Segunda Guerra Mundial, ou o SS Enterprise, se tornou famoso por ter lutado em toda a Guerra do Pacífico e sobrevivido a ela. Ele participou de praticamente todas as batalhas mais decisivas e importantes da guerra, à exceção do Mar de Coral, e sempre sobreviveu a todas elas, mesmo após receber muitos danos. O Enterprise teve um papel fundamental na vitória dos americanos na guerra, e se tornou o porta-aviões mais condecorado da Marinha dos Estados Unidos. Mas acontece que os japoneses também tiveram um navio que lutou em toda a guerra, participando das batalhas mais decisivas e sobrevivendo a todas elas, o Yukikaze. Esse destroyer da classe Kageru participou das primeiras campanhas vitoriosas do Japão no Pacífico, esteve presente nas batalhas que mudaram ao rumo da guerra, como Midway e Guadalcanal, participou das grandes batalhas navais no Mar das Filipinas e no Golfo de Leite, e também da terrível Batalha de Okinawa. Sempre sobrevivendo a todos esses confrontos, sem sofrer praticamente nenhum dano. Por conta disso, ele recebeu o apelido de o navio mais soltudo do Japão. Ele também escutou os dois poderosos navios da classe Yamato, para sua viagem final. O porta-avio Aishinano, e o próprio coração do Yamato. Ele foi o único destroyer de sua classe a sobreviver à guerra. Conheça a incrível história do navio mais soltudo do Japão, e de como ele sobreviveu às maiores e mais sangrentas batalhas navais da Segunda Guerra Mundial, onde nem mesmo os mais poderosos navios de guerra do Japão conseguiram resistir. Mas antes, se gostar do vídeo, deixe o seu like, pois ajuda demais no crescimento do canal. Nos anos 30, a Marinha Imperial japonesa estava atrás de um destroyer mais moderno para a sua frota. Depois que eles abandonaram o Tratado Naval de Washington, que limitava a construção de navios para cada nação, os japoneses projetaram uma nova e mais moderna classe de destroyers, a classe Asashio. O projeto era muito promissor. Foi o primeiro destroyer da marinha ao trampassar o deslocamento de 2 mil toneladas. Mas os japoneses não ficaram totalmente satisfeitos com o seu desempenho, e estavam buscando algo melhor. O seu layout era muito interessante, e decidiram usá-lo para projetar uma nova classe de destroyers. O resultado foi a classe Kagero, muito semelhante à anterior. De modo geral, era uma versão melhorada do Asashio, mas era um pouco maior. A classe Kagero media cerca de 18 metros de comprimento, tinha um deslocamento de quase 2.500 toneladas, e podia atingir uma velocidade máxima de 35 nós. O equivalente a 65 quilômetros por hora. O seu armamento consistia em 6 canhões de 127 milímetros, em 3 tonos de canhões duplos. Também vinha armado com 8 tubos de torpedos, onde carregava o poderoso e eficiente torpedo tipo 93, conhecido como Long Lens, por causa do seu excelente alcance. Para confrontos contra submarinos, ele vinha equipado com 16 cargas de profundidade. Os japoneses gostaram da embarcação e solicitaram a construção de 19 unidades. Uma delas seria chamada de Yukikaze, que significa vento de neve. Ele foi comissionado em 1940 e seria comandado pelo capitão Tobita Genjiro, que assumiria o comando em meados de 1941. A guerra do Pacífico estava prestes a começar, e o Yukikaze estava se preparando para a batalha. Em dezembro de 1941, os japoneses estavam se preparando para atacar diversos alvos no Pacífico e na Ásia, incluindo a base americana de Pearl Harbor e as Filipinas. E no dia 6, o Yukikaze partiu de Palau para escoltar o porta-aviões Ryujo, para um ataque ao sul das Filipinas. Na manhã do dia 8, o Ryujo executou o ataque aéreo, que contava com bombardeiros de nível B-5N, escoltados por caças A-5M. Mas o ataque não foi muito expressivo. No dia 12, o Yukikaze forneceu apoio para desembarque em Legaspi, nas Filipinas, enquanto escoltava o Ryujo. Não houve oposição aérea, e ao longo do mês, apoiaria novos desembarques na ilha filipina. Até então, ele era apenas um destroyer, como qualquer outro, que escoltava a frota e cumpria a sua missão, sem fazer nada de marcante. No início de 42, o Yukikaze passou a apoiar novas conquistas no sul, e no dia 27 de fevereiro, participaria de sua primeira batalha naval, a Batalha do Mar de Java. A sua participação foi praticamente nula. Ele executou um ataque de torpedos, mas que não causou danos ao inimigo. Os navios aliados tentaram ao máximo defender as índias orientais, mas foram completamente derrotados pelas forças japonesas. Com o Japão soberano no Pacífico Sul, o Yukikaze continuou a apoiar desembarques na Nova Guiné. Até que em maio de 42, os japoneses estavam planejando uma grande operação, que envolvia invadir o pequeno atol de Midway, a fim de atrair os porta-aviões americanos para uma batalha decisiva e destruí-los. Para que a operação em Midway fosse bem-sucedida, todas as forças navais seriam lançadas na campanha, com exceção de uma parte dos submarinos. O plano da frota combinada previa o emprego de praticamente 200 navios, incluindo 11 encoraçados, 8 porta-aviões e 65 destroyers. Isso contando com a invasão das Aleutas. O Yukikaze faria parte da força de invasão, que sob o comando do vice-amirante Kondo, estava responsável pelo desembarque em Midway. A invasão ocorreria depois que a primeira força de ataque, composta por 4 porta-aviões, executasse o bombardeio pré-invasão contra Midway. No entanto, a operação foi um verdadeiro fracasso. O único grupo que viu a batalha foi a primeira força de combate, os 4 porta-aviões, e todos eles foram perdidos. Os japoneses desistiram da operação, e a força de desembarque, onde estava o Yukikaze, recuou sem ter a chance de lutar. A frota japonesa estava cambaleada com a derrota em Midway, e os Estados Unidos agora tinham a chance de realizar uma contra-ofensiva ao Japão. E no dia 7 de agosto, eles invadiram a ilha de Guadalcanal, e tomaram a pista de pouso que os japoneses estavam construindo, o batizelo de Henderson Field. Esse campo de pouso era muito importante para os japoneses, e eles pretendiam retomá-lo. Os Estados Unidos e o Japão começaram a travar uma luta longa e desgastante pelo controle de Guadalcanal, uma campanha que envolvia terra, mar e ar. Foi nela que o Yukikaze deixaria de ser apenas um destroyer, e se destacaria na guerra. No dia 26 de outubro, o Yukikaze participaria da Batalha das Ilhas Santa Cruz, uma das batalhas mais decisivas da campanha de Guadalcanal. A sua participação no confronto se limitou apenas à escolta de porta-aviões, onde forneceu defesa antiaérea contra o ataque dos americanos. Os japoneses venceram a batalha, mas há um preço tão alto em aeronaves que tiveram que recuar. Apesar de não perderem nenhuma embarcação, os seus porta-aviões estariam fora da luta por Guadalcanal. Cabe agora apenas aos navios de superfície enfrentarem os americanos. Foi quando no dia 12 de novembro, os japoneses e americanos travaram a batalha naval mais selvagem da Guerra do Pacífico. E nela, o Yukikaze seria o grande destaque. Ou melhor dizendo, o grande sortudo. Nesse dia, o Yukikaze estava escutando os coraçados Riei e Kirishima, junto com 10 destroyers e um cruzador, para executarem um ataque contra Henderson Field. Foi quando uma força americana composta por 13 navios começaram a atacá-los. No meio de toda a escuridão, navios americanos e japoneses atiravam contra si a queima-roupa. Eles quase se batiam, de tão próximos que estavam. Não havia mais uma formação. Cada navio agia por si próprio e escolhia seus próprios alvos. Durante o ataque, o Riei acabaria sendo danificado, e muitos outros navios japoneses seriam atingidos. Durante a batalha, o Yukikaze enfrentou o destroyer USS Cushing, danificando-o seriamente com seus canhões. Ele afundaria pouco depois, com o auxílio do cruzador Levinagra. O navio americano evidou várias vezes, mas nenhum tiro sequer acertou o destroyer japonês. Pouco depois, o Yukikaze enfrentaria o destroyer USS Laf, que tinha sido danificado pelo Riei. Ele lançou uma salva de torpedos, e um deles pegou no navio americano, explodindo-o completamente. No fim da luta, o Yukikaze escoltaria o Riei para fora da batalha. No entanto, eles não conseguiram rebocá-lo. Quando amanheceu, o Riei seria encontrado pelas aeronaves do Enterprise e de Henderson Field. Ele recebeu múltiplos acertos de bombas e torpedos, e afundou no dia 13. Nesse dia, o torpedo Mark 13 funcionou. A batalha naval de Guadalcanal foi terrivelmente selvagem e intensa. Praticamente todo o navio envolvido na luta saiu danificado. Dos 13 navios americanos, apenas um não seria afundado ou danificado. Já no lado japonês, eles perderam um coraçado, dois destroyers e outros três seriam danificados. E o Yukikaze, nenhuma avaria. Ele sobreviveu intacto à batalha naval mais selvagem da Segunda Guerra Mundial. Ele não participaria do segundo dia da batalha. Nessa fase da campanha de Guadalcanal, os japoneses já estavam com seu destino selado. Em fevereiro de 43, eles se retiraram da ilha. E o Yukikaze apoiou a retirada das tropas em Guadalcanal. Agora, os japoneses perderam totalmente a capacidade ofensiva na guerra. No início de março, o Yukikaze participaria da Batalha do Mar de Bismarck, onde o comboio japonês foi atacado e destruído pelos aliados. Ele ajudou a rescatar os sobreviventes dos transportes que haviam sido destruídos. Pouco depois, ele seria atacado por bombardeiros americanos. E, sobretudo como era, nenhuma das bombas o atingiu. Foi um dos pouquíssimos navios que saíram ilesos da batalha. Em julho de 43, participaria da Batalha de Kolombagara, uma das últimas vitórias dos japoneses na guerra. Ele ajudou na destruição do Destroyer Gwyn, e de ter danificado os cruzadores americanos Honolulu e St. Louis, com seus torpedos Longo Lance. Novamente, o Yukikaze não sofreria danos. Em junho de 44, os japoneses já haviam perdido praticamente todos os seus navios que tinham lutado desde o início da guerra, e os americanos se aproximavam cada vez mais das ilhas japonesas. O próximo ovo deles eram as Ilhas Marianas. Se elas fossem conquistadas, os Estados Unidos poderiam atacar as ilhas japonesas com os seus B-29. O Japão correria grave perigo se elas fossem tomadas. E para defendê-las, os japoneses enviaram a maior frota de porta-aviões que já haviam reunido na guerra, composta por nove porta-aviões. O Yukikaze escoltaria a segunda força de abastecimento. E nos dias 19 e 20, se desenvolveu a maior batalha de porta-aviões da história, a Batalha do Mar das Filipinas. O desfecho foi um desastre para os japoneses. Eles perderam três porta-aviões, outros três foram danificados, e mais três navios seriam danificados. A força de abastecimento também seria atacada pelas aeronaves americanas. Dois navios de transporte foram destruídos. O Yukikaze ficou responsável por remover a tripulação do transporte Seiyomaru, que havia sido gravemente danificado. Logo depois, ele o afundou com um torpedo. O Yukikaze sobreviveu intacto a todos os ataques aéreos. Depois de sair ileso da maior batalha de porta-aviões da guerra, o Yukikaze participaria da maior batalha naval da história, a Batalha do Golfo de Leite. No dia 24 de outubro, ele sobreviveu a inúmeros ataques aéreos executados pelos americanos. Enquanto muitos navios japoneses afundavam, ele permanecia intocável, sem ser atingido uma única vez. No dia seguinte, uma força japonesa, incluindo o Yukikaze, e o maior coraçado do mundo, o Yamato, se encontraram com uma força americana despreparada e em muito menor número, a TAF-3, composta por porta-aviões de escolta e destroyers. O Yukikaze executou o ataque de torpedos contra os porta-aviões de escolta, mas não teve sucesso. E pouco depois, se juntou a outros destroyers para enfrentarem o USS Johnston. Esse destroyer americano da classe Fletcher teve uma atuação brilhante na batalha. Mesmo sendo danificado seriamente, ele continuou enfrentando uma força japonesa muito superior em número, lutando heroicamente para proteger os porta-aviões. Mas no fim, ele seria destruído. O Yukikaze se aproximou dele a queimar roupa e saudou o corajoso destroyer americano por sua bravura. Os americanos se defenderam tão ferozmente, que os japoneses acreditavam que estavam enfrentando a maior força americana na região, e com tantos danos à sua frota, tiveram que recuar. Esse confronto ficou conhecido como a Batalha de Samar. A Batalha do Golfo de Leite foi uma completa derrota para o Japão. Os americanos impediram qualquer tentativa japonesa de interferir na invasão às Filipinas, e deixaram a Marinha Imperial japonesa para fora de ação pelo restante da guerra. E novamente, o Yukikaze sairia ileso dela. Ele foi alvo de diversos ataques, mas nenhuma bomba, torpedo ou tiro de canhão o atingiu. Depois da Batalha do Golfo de Leite, a Marinha japonesa se limitava agora a pequenas operações, e nunca mais conseguiram mobilizar navios em grande quantidade. Mas o Yukikaze ainda realizaria missões muito importantes. No dia 28 de novembro, ele, junto com outros dois Destroyers, ficariam responsáveis por escutar o novíssimo porta-aviões Chinano, o maior da Segunda Guerra Mundial. Embora já tivesse sido comissionado, ele ainda não estava totalmente pronto, e deveria realizar uma viagem até Kure para os toques finais. Entretanto, ele foi encontrado pelo submarino USS Artifich, que em uma série de manobras ousadas, disparou seis torpedos contra o gigantesco porta-aviões, e quatro deles o acertaram. Como ele não estava totalmente pronto, e a sua construção tinha sido muito mal feita, os danos foram fatais, e ele afundaria pela manhã. O Yukikaze ajudou a resgatar os sobreviventes. O maior porta-aviões da Segunda Guerra Mundial em deslocamento, afundou antes mesmo de sua primeira missão, e se você quiser conhecer de forma detalhada a história dele, confira o vídeo que está no card e na descrição. O Shinano, porta-aviões da classe Yamato, não foi o único navio dessa classe que o Yukikaze escutou. No dia 6 de abril, o coração do Yamato seria enviado ao Okinawa para uma missão suicida. Ele deveria atuar como uma fortaleza fixa para defender a ilha contra os navios americanos. Junto com ele, estava o cruzador Levi e a Hagi, e oito destroyers, incluindo o Yukikaze, que deveriam executar a mesma missão suicida. Esse deveria ser o fim do sortudo destroyer japonês. Mas antes de chegarem ao seu objetivo, no dia 7, a frota seria atacada por praticamente 400 aeronaves americanas. O Yamato afundou depois de receber múltiplos golpes de bombas e torpedos. O cruzador leve que estava na vanguarda, o Yahagi, também seria destruído, junto com quatro destroyers e um severamente danificado. O Yukikaze receberia alguns tiros de metralhadora, matando três homens e ferindo outros 15. Mas nenhuma bomba o atingiu. Ele saiu praticamente ileso da luta, e ajudaria a resgatar os sobreviventes dos navios destruídos. Esta seria a sua última missão de combate na Segunda Guerra Mundial. Desde então, o Yukikaze ficaria no Japão protegendo os portos, e sobreviveu a todos os ataques aéreos que os americanos executaram. No dia 15 de agosto, o Japão se rendeu incondicionalmente, e o Yukikaze foi retirado de serviço no dia 5 de outubro. Ele lutou em mais de 10 batalhas navais, e participou de pelo menos 100 missões de escolta. Em toda a guerra, nenhuma bomba ou torpedo o atingiram. Por conta disso, ele recebeu o apelido de Osso Ortudo. Ele se tornou um símbolo de longevidade para os japoneses, e é um dos navios mais famosos no Japão. Em 1947, ele foi transferido para a República da China, e seria renomeado como Danyan, onde continuou no serviço ativo em Taiwan, se destacando bastante em missões de patrulha, incluindo a captura de um petroleiro soviético. Ele seria retirado de serviço em 1966. Depois de ser atingido por um dufoal em 1969, ele não tinha mais conserto, e seria desmantelado no ano seguinte. O seu leme e a sua âncora foram devolvidos para o Japão. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!